1, 2, 3, 4 Salve galera, nesse vídeo eu vou testar aqui no Daman PS2 ou PES 2014 galera Que foi o último jogo de futebol, se eu não me engano, lançado para o Playstation 2 Aqui está o PES galera, totalmente original, não é modificação Então vamos lá galera, sem enrolação, direto ao ponto galera PES 2014, vamos lá Já estou aqui dentro do jogo galera, e uma coisa que eu não falei no começo do vídeo galera Uma observação, estou gravando a tela do celular, então o desempenho cai um pouco Então assim galera, desconsidere um lag ou outro ali, tá bom? Não desconsidere todos galera, pois o emulador não é muito bem otimizado Bom, sem enrolação galera, vamos iniciar uma partida aqui para ver se roda né galera Amigável, padrão mesmo galera, da forma que está Vamos colocar aqui galera, aquele jogo clássico galera Seleção Brasileira de 2014 galera Contra sabe quem galera? Quem lembra desse time aqui? Vocês lembram galera? Virou passeio galera? Bom galera, eu vou deixar tudo da forma que está, tá bom? Não vou mexer em nada não É só um teste mesmo para ver se roda bem ou mal E se embora né galera? Iniciar a partida da forma que está meus amigos Dá até medo galera, de ver essa escalação aqui ó Bom galera, vou tentar pular essa cena de entrada aqui ó Mas os gráficos estão até bonitos galera É Play 2 né galera? Mas até que está bonitinho o gráfico E olha só meus amigos Está rodando lagado para caramba, mas está indo bem galera Dá para jogar galera Tá bom, dá para jogar um pouquinho Vamos ver se a gente não perde muito aqui Lembrando que está no modo intermediário né? Não está no estrela né? Vamos lá Não apareceu ninguém galera? Ah galera, eu não vou enrolar muito não Aqui é o seguinte Se eu tomar um gol, acaba o jogo Se eu fizer um gol, acaba aqui o vídeo Tá bom? Acaba o vídeo, acaba o jogo, acaba tudo galera Ou se eu ver galera que você não está saindo gol Acaba o vídeo também né? Pois não tem esse tempo todo no mundo não né galera? O objetivo aqui é 5 minutos de teste galera Vamos lá Um golzinho galera Um golzinho está bom Opa Claramente Que passe meus amigos Olha o Neymar aí galera Olha o Neymar galera Vai ser bonito esse gol hein? Depois que eu recuperar a bola é claro né galera? Bom galera Se tivesse um controle aqui galera Se o jogo não tivesse tão lagado Olha, travou, tá vendo? Olha, travadinho O lag na verdade não é travar né galera Travar é congelar totalmente Só foi um lag só Ó, seguindo aqui Parar de falar né galera Pois Acho que eu estou irritando já muita gente aí O que é isso hein Fred? Não era assim não hein? O problema galera É que os controles são muito complicados Apesar que são os controles do Play 2 Mas na tela Mas na tela Na tela mesmo É muito complicado Cara Ué Davili Você está recuperando bola? É galera A magia do Play 2 Mas até o Davili jogar bem Opa Toca aqui Galera, não dá galera É muito difícil Cara Quem curte um PES aí hein galera Só lembrando que no próximo vídeo Eu vou trazer um Bomba Pet aqui Já vou logo explicar Por que que é um Bomba Pet Não é o Win Eleven 10 né galera O mod Do Bomba Pet Pois Por conta né galera Que está tudo em japonês Então assim Meio complicado né galera Não galera É meio complicado até marcar aqui Não dá galera Então vamos go logo Para acabar logo esse vídeo né Porque já está se prolongando muito Agora entrou na área Não dá não hein galera É ruim galera É ruim Agora Agora Tá bom né galera Não vai sair o gol desse jogo aqui De jeito nenhum galera Bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like no vídeo Galera Uma meta de likes aqui ó 20 likes galera Essa que é a meta desse vídeo Espero que a gente consiga bater essa marca Deixa o like no vídeo Se inscreva no final Se você for novo E é isso então galera Um forte abraço para vocês E falou Tchau 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 Obrigado.